Música Visibilidade para os crimes de violência contra a mulher. Com a operação Flores de Aço, a Polícia Civil cumpre até às 4 da tarde de hoje mais de 130 mandados de prisão, busca e apreensão em 25 cidades gaúchas. Depois de uma ação integrada de caráter preventivo na semana passada, as 22 delegacias da mulher reuniram para o mesmo dia casos de crimes considerados mais graves. Feminicídios tentados, feminicídios consumados, descumprimentos de medidas protetivas, lesões corporais, todos os delitos que há uma incidência muito grande e muito grave. Então se buscou, no que foi possível a gente conseguiu marcar uma data para cumprimento. Os casos mais graves ou mais urgentes a gente foi cumprindo antes, na medida do necessário. E para se marcar, para se fazer uma data alusiva, com grande movimentação de policiais, buscando exatamente isso, combater a violência doméstica. Só durante a manhã, 16 homens foram presos, parte em flagrante e armas foram apreendidas. E este é um trabalho cotidiano de todas as delegacias, que hoje foi concentrado. Hoje a gente só fez realmente essa concentração para poder ter essa visibilidade maior, mas todos os dias nós cumprimos ordens judiciais, nós prendemos agressores que descumprem medidas protetivas ou até em flagrante. Hoje tivemos flagrantes por posse ou porte de arma de fogo. Cinco armas apreendidas já no Estado, armas utilizadas para ameaçar e intimidar não só as vítimas, mas seus familiares. Então isso é bastante importante para que a mulher perceba que ela está assim, tem uma resposta, tem a segurança, tem a proteção do Estado e precisa denunciar o quanto antes. O feminicídio nunca é o primeiro fato, mas infelizmente muitas vezes é o primeiro fato que chega ao conhecimento do poder público. 72% das mulheres mortas no nosso Estado no ano de 2016, quando foi feito esse levantamento, pelo Observatório da Violência contra a Mulher da Secretaria da Segurança Pública, jamais haviam denunciado os seus agressores. Por isso, no próximo mês, a Polícia Civil vai iniciar uma campanha que incentiva as denúncias nas delegacias e pelos telefones 180 ou 181, por parte das vítimas, mas também de testemunhas. Trabalhamos com crimes de violência doméstica e familiar, a repressão é fundamental, mas a prevenção de mostrar que o Estado está presente, de que a polícia está metendo a colher naquela ação, e isso é um dos nossos projetos de prevenção, em briga de marido e mulher, a Polícia Civil mete a colher, nós mostramos para a sociedade o quanto é importante denunciar esses tipos de violência que muitas vezes são ocultas e acontecem dentro de casa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto